Chuvas com rajadas de vento, suficiente para derrubar um eucalipto na LMG 710, né? E também interditou parcialmente parte do trânsito da rodovia. Equipes da Defesa Civil de Ladainha agiram rápido para liberar o tráfego. O Fantônio está chegando com detalhes desse caso aí. Foi na LMG 710, né Fantônio? Exatamente, Nicomédias. A LMG 710, para quem não conhece, é aquela rodovia que começa em Poté, passa por Ladainha em direção ao Novo Cruzeiro. E na noite de ontem, as rajadas de vento, em torno de 50 km por hora, foram suficientes para derrubar algumas plantas sobre a pista. E imediatamente, a equipe da Defesa Civil e também da Prefeitura de Ladainha, as equipes deslocaram para o local para remover a planta, cortar, utilizar a motosserra para liberar a pista imediatamente. Isso tem sido uma constante, Nicomédias. A questão de queda de plantas, mais queda de barreiras em rodovias aqui da região, o solo está muito encharcado. Como a gente fala, a invernada da chuva, o período de chuva está prolongado, o solo está encharcado. E aí, plantas e barreiras começam a atingir a rodovia. Nesse caso aí, rapidamente, a Prefeitura de Ladainha, juntamente com a Defesa Civil, cortou a planta e liberou o trânsito. Mas os motoristas têm que ter cuidado, Nicomédias. É, obrigado, Fantoni. É, o temporal ele sai levando tudo, né, Fantoni? Esse aqui é o problema, né? O problema é se estiver passando alguém na hora, né? A gente mostrou que essa semana, uma ventania que teve, um vendaval, na verdade, que teve aqui em Valadares, derrubou uma placa, né, em cima do veículo. Esse aqui é o problema. Esse é o problema, se está na rodovia, aí vem lá uma árvore, a árvore cai em cima. Tem que ter... Agora, é curioso no Brasil, a quantidade de árvores cercando as rodovias, né? Em algumas rodovias, as árvores estão no meio da rodovia. É curioso isso, assim... É de muita curiosidade, né? A pessoa tem um problema no carro, aonde que o carro vai encostar? Na árvore, pô! Ah, vai entender. Mas a gente não é engenheiro de nada, né, Fantoni? Nosso negócio é noticiar aqui e lamentar. Fazer o quê? Olha lá, ele. Ele tem cara de prefeito, não tem? E se for prefeito, se muda a história dessa cidade tão flotando. Obrigado, Fantoni, Peço e Vitor Kida.